Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos. Neste momento, então, iniciamos a audiência pública. Começamos com as palavras do diretor adjunto da Terceira Diretoria, Leandro Pereira, por favor. Obrigado, Christian. Bom dia, primeiramente, cumprimentar todos os presentes. É uma honra imensa estar aqui com vocês para a gente conversar sobre um tema tão importante, que são as mensagens de advertência e as imagens nas embalagens de produtos fumígenos e também dos expositores e dos mostruários em que são vendidos tais produtos. É uma satisfação enorme estar aqui. A audiência pública representa para nós um importante espaço de participação social. Isso é super importante para o processo regulatório da agência. Vou começar aqui saudando meus colegas de mesa, começando pela minha colega Ana Márcia e minha colega Patrícia, que são especialistas da nossa gerência geral de tabaco. Cumprimentar o Pablo, que é nosso colega aqui da área de comunicação da agência. Acho que a importância da forma que comunica essas embalagens, essas mensagens de advertência são muito importantes para a gente alcançar o nosso alvo, que é reduzir as simetrias quanto ao uso do tabaco, fazer com que as pessoas que fumem, que elas tenham uma noção dos riscos que estão sujeitos e também que essas embalagens sempre servem como mecanismo de trazer uma alerta para aqueles que não iniciaram o uso do tabaco nos riscos que são decorrentes de seu uso. Agradecer a presença aqui da Stefânia. A Stefânia é nossa gerente geral de tabaco. Ela que tem trabalhado de uma maneira muito diligente dentro desse tema, que é um tema importante. A gente precisa atualizar essas imagens com certa frequência para elas seguirem atingindo o seu objetivo, que é sensibilizar os usuários sobre os riscos do uso do tabaco. A importância dessa audiência está em a gente poder ouvir as diferentes perspectivas sobre o tema, alinhar essas questões, alinhar momentos, para que a gente possa fazer uma transição que seja adequada, tranquila e que a gente propicie os ganhos à sociedade, ao mesmo tempo que a gente minimize os impactos ao setor. Esse é o grande objetivo que a gente tem aqui. Em nome do diretor Daniel, que infelizmente ele não pôde estar presente aqui conosco, ele gostaria muito de estar aqui, mas infelizmente não pôde estar aqui. A gente faz, então, a abertura desse evento. Registro também a presença da nossa assessoria de melhoria regulatória da Anvisa. Obrigado, Henrique, pela presença. E eu acho que era isso. Eu vou passar a palavra para a Estefânia, que consegue conduzir o trabalho aqui com muito mais propriedade. E já peço licença que eu preciso entrar em um próximo compromisso, mas a terceira diretoria está à disposição de todos os senhores. Tá bom? Obrigado. Um ótimo dia a todos. Bem, bom dia a todos e a todas. O Leandro já me apresentou. Meu nome é Estefânia Piras. E eu estou como gerente geral, então, da Gigi Tab. O Leandro também já falou um pouquinho da mesa, mas eu gostaria de apresentar, então, para a audiência, a mesa técnica, que hoje é composta pela Ana Márcia Fernandes. Ela é assessora na Gigi Tab. Pela Patrícia Albertacci, que é especialista na CC Tab, que é uma coordenação vinculada à Gigi Tab. E também o Pablo Barcelos, que é da assessoria de comunicação da Estfânia. Bom, sendo assim, então, eu passo para a leitura das regras e das orientações, para que todos estejamos alinhados de como os trabalhos hoje serão conduzidos. Então, a audiência pública, nós estamos falando da audiência número 12 e 13 de 2024, ela foi dividida em blocos. Então, são cinco blocos. A abertura, que foi a que o diretor adjunto Leandro já fez. Eu, logo, logo, vou passar para a apresentação das imagens e mensagens, prevista para 10 minutos. Logo depois, os interessados em se manifestar vão poder fazer o uso da palavra. E, depois disso, vou passar para a apresentação das imagens e mensagens que estão propostas para os expositores e para os mostruários. E, depois disso, a participação dos interessados. Então, eu passo para a leitura das regras para essa audiência pública. O objetivo da audiência pública é apresentar à sociedade a complementação do conjunto gráfico a ser inserido na face posterior das embalagens dos produtos fumígenos derivados do tabaco e nos expositores e mostruários de produtos fumígenos derivados do tabaco. Para a participação da audiência pública, não é necessária inscrição, sendo limitada a capacidade máxima do auditório da Anvisa. No início da audiência pública, foi disponibilizada a lista de presença para o registro de todos os participantes. O período de inscrição para manifestação oral far-se-á mediante indicação do nome, profissão e instituição a qual pertence, quando aplicável. Em formulário próprio, as inscrições e chamada para a realização da manifestação oral serão administradas pela equipe de eventos da Anvisa. Não serão consideradas manifestações referentes aos aspectos tratados na CP 1273 de 2024 e na CP 1274 de 2024. Cada manifestação terá a duração de, no máximo, 3 minutos, obedecendo-se o tempo máximo previsto para a duração da audiência. Será obrigatório o uso do microfone fixado em local adequado e visível. Então, o microfone e o púlpito estão aqui à minha direita. As inscrições, posteriormente, poderão ser feitas ali na mesa onde estão inscritas as inscrições. Também para registro, é importante informar que a audiência está sendo gravada e, posteriormente, ela será disponibilizada para que seja feita a transparência ativa. As manifestações devem ser feitas indicando-se as imagens. Então, vocês já têm os formulários para isso. Ao final da apresentação de todas as manifestações dos interessados no terceiro bloco, se iniciará o quarto bloco. A mesa técnica poderá intervir sempre que houver necessidade e poderá se posicionar durante o tempo em que julgar oportuno. Considerando tratar-se de uma audiência pública, as manifestações devem ser feitas de forma oral. No entanto, com o intuito de não restringir a participação caso o número de manifestações seja superior ao tempo previsto na programação, será possível registrar a manifestação em formulário próprio a ser divulgado. Destaca-se que somente serão aceitas as manifestações escritas que não tiverem sido feitas oralmente e, caso não haja, tempo para manifestação oral. As eventuais contribuições por escrito serão disponibilizadas em transparência ativa, assim como no caso da manifestação oral. Serão indicados seus dados. Nome, segmento, profissão, instituição a qual pertence, quando aplicável. Então, eu vou passar a apresentação e aí eu informo que, durante o tempo que eu for fazendo a apresentação, como as imagens já foram disponibilizadas, então, caso algum de vocês queira, já podem começar a se inscrever para fazer as manifestações. Só uma coisa. Qualquer um de vocês que esteja no auditório e, porventura, não tenha assinado a lista, inclusive colegas da Anvisa, a gente solicita que o faça. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Bom, então, nós vamos tratar das duas audiências públicas, número 12 e a número 13, e eu vou passar, então, as imagens. Então, nesse bloco, como previsto, serão apresentadas as sete imagens e mensagens de advertências sanitárias que devem ser colocadas na face posterior dos produtos fumígenos derivados do tabaco. Lembrando que isso está no projeto regulatório, né? O 16.1, que trata das embalagens de produtos fumígenos. Bom, como... Bom, como já mencionado, então, nós vamos tratar especificamente das mensagens e das imagens. Então, aqui nós trouxemos essa ilustração dizendo exatamente quais são os espaços para os quais, onde essas mensagens e imagens devem ser colocadas. Então, na proposta, nós temos a parte amarela, onde estará a mensagem, e em branco é que está reservada a imagem. Então, apresentando a primeira imagem, é a imagem que tem o bebê escrito ameaça. Então, nessa parte amarela, tem o ameaça escrito, Anvisa adverte, este produto causa aborto e adoece os bebês. Pare de fumar, depois pode ser tarde. E logo abaixo a figura de um bebê. A segunda imagem e mensagem é sofrimento e um pé. Então, escrito na parte amarelo, de fundo amarelo. Sofrimento. Anvisa adverte, este produto causa gangrena. A amputação é um risco. E a imagem é um pé, um pé saudável e um pé doente, um pé ferido. A terceira imagem é a imagem de um olho e escrita desespero, na parte com fundo amarelo. Então, desespero, Anvisa adverte, este produto leva a cegueira. Pare de fumar enquanto consegue ver isto. A quarta imagem é a imagem de boca, inscrição dor, na parte com fundo amarelo. Dor, Anvisa adverte, este produto causa câncer. Acaba com sua autoestima, destrói sua vida. Então, a imagem de uma boca com a língua doente e, do outro lado, uma boca saudável. Imagem número 5, pulmão e agonia. Então, escrito na parte de fundo amarelo. Agonia, Anvisa adverte, este produto causa câncer de pulmão. Sua vida depende dos seus pulmões. Evite esse sofrimento. E logo abaixo, a imagem de pulmão. Imagem número 6, morte. Então, morte escrito na parte de fundo amarelo, junto com Anvisa adverte, este produto mata. Você consegue parar de fumar ainda a tempo. E abaixo, simbolizando vida e morte. E imagem número 7, envelhecimento e angústia. Então, escrito na parte de fundo amarelo. Angústia, Anvisa adverte, este produto acelera o envelhecimento. Amadurecer é natural, mas o envelhecimento precoce pode ser evitado. Então, logo abaixo, a figura de uma mulher, assim, jovem, e a outra com sinais de envelhecimento. Bom, eu gostaria também de informar, né? Como essas imagens, elas serão disponibilizadas. Os arquivos serão disponibilizados no formato de arquivos vetoriais, formato EPS. E da mesma forma que eles são disponibilizados atualmente. Então, destaca-se que arquivos vetoriais a serem disponibilizados conforme as regras definidas na instituição normativa. E não foram previstas alterações para disponibilização em relação às regras atuais. Então, eu... Então, para essa... Aí a gente abre para as manifestações. E nós vamos deixar, então, essa tela projetada para que os interessados em se manifestar possam, eventualmente, indicar a imagem para poder fazer a manifestação. Enfim, eu acho que facilita para que todos estejamos vendo a mesma tela. Fica mais fácil para acompanhar. Obrigada. Estamos aqui para receber suas inscrições. Os interessados precisam me entregar esse bloquinho, esse papel pequeno que vocês receberam para a gente confirmar as inscrições. Com todos os dados de vocês. Primeiro inscrito para a manifestação para três minutos. Luiz André Gomes, ACT Promoção da Saúde, assessor de advocacy. Só usar o microfone, por gentileza, que está no púlpito. Três minutos a partir de agora. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz André. Trabalho para a ACT Promoção da Saúde. Bom, considerando que são três minutos, vou ser bem objetivo com relação às imagens aqui apresentadas no primeiro bloco. A gente gostaria, no caso da ACT, fazer algumas considerações bem pontuais. Primeiro, com relação à imagem, à mensagem, o tema ameaça. Bom, é um tema bastante importante para a questão relacionada ao aborto, que é um tema recorrente nos grupos de advertências implementados pelo Brasil. E está entre as três advertências que as pessoas mais escondem ou evitam olhar, conforme a avaliação de impacto regulatório realizado por esta agência. O título da campanha do Dia Nacional de Combate ao Fumo, de 2024, foi Tabagismo. Danos para a gestante e o bebê. Com o objetivo de chamar a atenção para os riscos que o tabaco pode causar às gestantes e seus bebês. As grávidas que fumam ou que estão passivamente expostas à fumaça têm risco elevado de ter parto prematuro. O bebê pode nascer com baixo peso, com malformações congênitas, e ter um maior risco para uma síndrome de morte súbita no primeiro ano de vida. Então, essa imagem comunica e traz um potencial muito grande com relação a provocar uma aversão, cumprindo com o objetivo das advertências sanitárias. A imagem número dois, que se versa sobre sofrimento, é uma imagem que, de uma certa forma, incomoda bastante os fumantes e não fumantes, pois são compostas por partes do corpo humano com danos aparentes. E o pé está entre as três advertências que as pessoas mais escondem ou evitam olhar conforme a avaliação de impacto regulatório realizado por esta agência. Com relação à imagem 3, desespero, os prejuízos mais relacionados ao tabagismo são aqueles relacionados a doenças respiratórias do coração. Mas poucas pessoas conhecem outros males decorrentes do consumo de produtos de tabaco e a cegueira sendo uma delas, relacionada à questão do tabagismo. E é por isso importante manter o tema neste novo grupo. Nesse mesmo sentido, a palavra causa, como usada no quarto grupo de advertência, permite uma melhor compreensão da consequência de fumar e o resultado negativo, cegueira. Com relação à imagem sobre dor, a gente traz aqui uma informação que o INCA estima que 15 mil novos casos de câncer de boca e 10 mil para o câncer de laringe está em uma certa perspectiva para até 2025, se alcançar com esse dado relacionado ao INCA. E as três advertências que as pessoas mais escondem ou evitam o olhar para fumantes e não fumantes são as mesmas, tanto com relação ao pé, boca e aborto. Então, mais uma vez, esse tema acompanha uma mensagem direcional do leitor que qualifica a advertência. É uma imagem que comunica de uma certa forma direta e tem um potencial muito grande de provocar a versão cumprida com o objetivo de advertências sanitárias. Com licença, só por uma questão de ordem. Não, o senhor não precisa sair. Se o senhor tiver aqui mais coisas para falar, não temos nenhum outro inscrito. Então, vou reiniciar mais três minutos para o senhor finalizar. Pode ser? Eu agradeço. Então, pode continuar. Obrigado. Mais três minutos. Bom, dando continuidade, com relação à mensagem morte, é lamentável que 12% de todas as mortes no Brasil são devidas ao tabagismo. Então, significa que 477 brasileiros morrem todos os dias, o que equivale a 173 mil mortes por ano, ainda em decorrência do tabagismo. Os custos diretos para os tratamentos, as doenças causadas pelo tabagismo, ainda representam 7% de todos os gastos anuais do país em saúde. Conforme pesquisa aqui, foi apresentada pela Fiocruz, Ministério da Saúde e IEX, que é o Instituto de Efectividade Clínica e Sanitária. Apesar do tema de morte dominante nesse conjunto, a mensagem negrito transmite esperança ao afirmar que é possível deixar de fumar a qualquer tempo. Dentro de 5 a 15 anos, o risco de AVC é reduzido ao de um não fumante. Em 10 anos, a taxa de mortalidade por câncer de pulmão é cerca da metade de um fumante. Com relação a essa imagem da morte, ela é, de fato, tem um total potencial para informar os riscos ao fumante e não fumante, aumentando aí o conhecimento sobre os malefícios do tabagismo, o que também cumpre com o objetivo das advertências sanitárias. E, por último, com relação à imagem de angústia, é uma imagem que nos parece bem documentada, com relação ao tema, além de alavancar outras questões sobre estresse e outras questões psiquiátricas que podem levar ao envelhecimento precoce. No entanto, não encontramos evidências de que o envelhecimento precoce leve à angústia. Não conseguimos encontrar, fazer uma relação com esses dois pontos. Porém, a análise do impacto relatório encontrou que as advertências envelhece e brocha do grupo 4, que foram igualmente entre fumantes e não fumantes, que apresentaram a menor média quanto ao incômodo, se afastando, portanto, dos objetivos das advertências sanitárias. A Anvisa poderia resgatar o tema de doenças do coração, tendo em vista que, no Brasil, o tabagismo está associado a mais de 121 mil mortes, infartos relacionados, e também internações por doenças cardíacas, e 30 mil mortes por doenças relacionadas a questões cardíacas. Abordar esse tema tem ganhado robustez em várias evidências, o que também é uma associação do tabagismo à questão da diabetes tipo 2. Sobre esse conjunto de exposição são essas manifestações que eu trago. Agradeço aqui a oportunidade, inclusive, em nome da sociedade civil. Muito obrigado pela sua participação. Informamos ainda que todos aqueles que queiram se reinscrever, basta trazer um novo formulário para a gente. chamo a nossa segunda participante inscrita, senhora Maria José de Ongo, representando o Inca. Ela é chefe da Divisão de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco. Três minutos. Desculpe. Bom dia a todos e todas. Eu sou Maria José, conforme já foi dito anteriormente, e eu gostaria de destacar o nosso apoio à Anvisa na publicação dessas novas advertências sanitárias. Elas são extremamente importantes para o controle do tabagismo, para que as pessoas tenham essa percepção de dano que essa doença causa à saúde. Sabemos todos que o tabagismo é uma doença que está inserida na classificação internacional de doenças, devido à substância tóxica e química que é a nicotina, que causa dependência. E a gente sabe também que, com o passar do tempo, essas imagens vão se naturalizando no cotidiano. Então, é importante que, com frequência, com uma certa periodicidade, essas imagens sejam substituídas, sejam atualizadas. Com relação às imagens apresentadas, nós gostaríamos de sugerir, com relação à primeira imagem, que haja também um bebê branco, da cor branca, para que haja representatividade. Nós temos na região sul uma prevalência alta de fumantes também. Com relação à questão de gênero, nós gostaríamos que houvesse mais representação, mais imagens, mais contemplando o gênero feminino, as mulheres. Então, gostaria de deixar esse registro também. Com relação aos conceitos, que haja uma revisão dos conceitos relacionados a cada uma das imagens, como o da angústia, por exemplo, relacionado ao câncer. Então, é a nossa sugestão. E também, considerando o último estudo sobre as doenças tabaco relacionadas, sobre as causas de morte, sobre as principais causas de morte, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, no último estudo da Márcia Pinto e outros, coloca, em primeiro lugar, mortalidade por doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Em segundo lugar, as doenças cardiovasculares. Em terceiro lugar, nós temos aí outros tipos de cânceres. Então, é importante considerar a referência também às doenças pulmonares, às doenças respiratórias. Então, são essas as considerações. Gostaria de parabenizar a Anvisa e ressaltar a importância desse momento, que é um marco para o controle do tabaco. Obrigada. Muito obrigado, senhora Márcia. Não havendo inscritos, eu devolvo para a mesa. Bom, então, não tendo mais inscritos, conforme as regras, nós passaremos à próxima sequência, ao próximo conjunto de imagens, que será o dos expositores. é um outro projeto regulatório, é o 16.2, que é a exposição de produtos fumígenos nos pontos de venda. Então, para esse bloco, serão apresentadas as quatro imagens e mensagens de advertências sanitárias que devem ser colocadas nos expositores e nos mostruários dos produtos fumígenos, nos derivados do tabaco, nos pontos de venda destes produtos. Então, da mesma forma que a anterior, eu passo as imagens. E também aqui nós estamos colocando ao que nós estamos nos referindo nessa audiência, a parte amarela e a parte branca que estão sinalizadas. É isso que nós vamos apresentar. Então, imagem número 1. A imagem número 1, ela trata do fumo passivo e a inscrição na parte de fundo amarelo, é fumo passivo. A Anvisa adverte, a fumaça adoece também quem não fuma. Todos ao redor sofrem. Então, é a imagem de uma criança exposta à fumaça do cigarro. A imagem número 2, trata de falta de ar. Escrito na parte de fundo amarelo. Falta de ar. A Anvisa adverte, estes produtos causam dificuldade para respirar. Seu pulmão não aguentará por muito tempo. E logo abaixo, uma pessoa, um indivíduo, sendo representado cansado, com falta de ar, ao subir escadas. A terceira imagem, destruição, e descrito no fundo amarelo. Destruição. A Anvisa adverte, estes produtos causam diversos problemas ao meio ambiente. A natureza também é vítima. Então, sendo retratado, um pássaro, com o resto do cigarro, e o incêndio mais para trás. E a imagem 4, que tem escrito no fundo amarelo, perdas. A Anvisa adverte, o consumo destes produtos prejudica a sua vida. Enquanto alguns lucram, você perde. E sendo retratado, o que é perdido, o que se poderia comprar, com o que se compra um cigarro, ou produtos fumígenos. Bom, então, da mesma forma que nós fizemos no anterior, nas imagens e mensagens de advertências a serem colocadas nas embalagens, nós vamos deixar aqui, aqui nos monitores, projetados as imagens referentes aos expositores, para que possam ser feitas manifestações. senhora Beatriz, talvez eu não leia certo o seu nome. Então, próxima participante, Beatriz Gagliardo, a instituição eu também não consegui identificar, ela é gerente de relações governamentais. Bom dia a todos. Primeiro aprendizado, preciso melhorar minha letra. Beatriz Gagliardo, gerente de relações governamentais da empresa JTI. Bom dia, senhoras e senhoras, presentes aqui na audiência, eu vou me referir a duas imagens, apresentadas especificamente, e dizer que a empresa JTI, já a Pantobaco, recebeu a consulta pública, o set de imagens de bom grado, e se debruçou a entender o que a mensagem buscava transmitir, para trazer contribuições aqui de percepção. Então, as novas imagens trazidas, a gente percebeu que as frases e as imagens, elas trazem sensações, hipóteses e doenças tabaco relacionadas, derivadas do uso do produto, de longo prazo. E, assim, a gente entende, e aí essa contribuição, que duas dessas imagens, elas, e aí eu vou me referir à imagem de destruição e de perdas, elas trazem percepções que podem ser errôneas sob o ponto de vista do uso do produto. Eu trago a lei 9.294, de 96, que determina que as embalagens dos produtos fumígenos conterão a advertência escrita sobre os malefícios do fumo. E as imagens, elas devem ilustrar corretamente o sentido dessas imagens. Então, quando a gente vai para a imagem de destruição do meio ambiente, a gente entende que existe um agente humano que, ao usar o produto, coloca este produto no lugar errado, e, assim, este local inadequado causa poluição. Então, existe um agente humano. Então, ao nosso ver, seria muito mais interessante a gente fazer o alerta do descarte correto. Então, sob o ponto de vista sanitário, essa imagem, como um todo, a gente recomenda a exclusão ou uma adaptação para alertar o descarte correto do produto. A empresa já faz todo um incentivo e orientação nesse sentido, e eu acho que a Anvisa pode, sim, também corroborar nesse ponto de vista. com relação à imagem de perdas, ficou confuso, e especificamente a nossa contribuição é com relação aos ícones abaixo do cifrão. A nossa recomendação é retirar, porque esses ícones, eles não estão, primeiro, é muito complicado você aferir, sob o ponto de vista sanitário, que a responsabilidade da Anvisa de realizar esse alerta, que o consumo do fumo vai acarretar a perda de moradia de uma pessoa. Então, de fato, ao ver, não traz a acurácia da mensagem corretamente, então, a mensagem pode permanecer, a retirada dos ícones abaixo derivados, escrito pão, leite, celular, remédios, aluguel, educação, a gente sugere a exclusão. Vocês mencionaram que vai ser disponibilizado um IPS vetorial para as imagens, aí vale só destacar aqui que, pelo menos essas imagens, o CEMIC do amarelo, do preto e do vermelho, eles não estão corretos com relação à norma, então, só um ponto de vista de atenção com relação a isso. E o escrito... pode ir concluindo. Tá, e o escrito especificamente abaixo do perdas, esse escrito menor, não tem especificado qual o tipo de CEMIC que é para ser aplicado, então, a gente sugere que seja igualmente preto, como vem dizendo. E, para finalizar, o conjunto de imagens, eles trazem, como eu disse, uma hipótese, uma sensação e o sofrimento que não condiz com a acurácia especificamente do pictograma, que não, eu entendo que não é objeto dessa discussão aqui, a gente já encaminhou as nossas contribuições especificamente ao pictograma, que é destinado a uma norma internacional de urbanização, uma norma química. Obrigado, Beatriz. Muito obrigada, agradeço a compreensão e apenas aos três minutos dados a nós. Obrigada. Próximo inscrito, Sr. Edmilson Alves, Diretor Executivo da Abifumo. Bom dia a todos. Quero aqui agradecer a presença, cumprimentar a doutora Estefânia, no nome do qual eu cumprimento todos os membros da mesa. Doutora Estefânia, agradecer por esse momento, por essa audiência pública, que nós entendemos ser muito importante para a gente, para essa discussão e esse debate. E, inicialmente, dizer, doutora Estefânia e todos aqui presentes, que a Abifumo, nós da Abifumo, da Associação Brasileira da Indústria do Fumo, não somos contra as advertências. E destacar que nós encaminhamos todas as contribuições via site, esperamos que sejam atendidas. Falar um pouco aqui também do pictograma, corroborar com a minha colega que me antecedeu aqui, e dizer que o pictograma nos traz bastante preocupação, até para a questão de crianças, que, eu pegando um exemplo, meu pai fumava, e eu, como morei no sítio, meu pai fumava e tinha alguns outros produtos também, produtos tóxicos que traziam risco à saúde, como um exemplo, um remédio que mata rato, que tem a própria caveirinha. e a minha preocupação é, às vezes, você até diminuir a importância do pictograma da caveirinha, porque é uma criança que pode ver o pai acendendo um cigarro e fumando, tá, ver o pictograma na carteira de cigarro, e ver também no remédio de rato, pode ser que ele imagine que também não mata, que mata, mas não é tão rápido quanto o remédio de rato. Então, esse é um que nós contribuímos e nós gostaríamos que seja retirado dessas imagens. E, também aqui, gostaria de pedir uma definição das regras para aprovação dos próximos ciclos de advertências, considerando que o tema é periodicamente revisado para garantir maior transparência, participação popular e o tempo hábil para mudança sem prejuízo. solicita também a realização da análise dos resultados, abertura da análise do impacto regulatório para o novo ciclo, publicação da consulta pública com a divulgação integral do conteúdo, incluindo as novas imagens e frases propostas para todas as advertências. Garantia do prazo para adaptação do maquinário e impressão das novas advertências com escoamento dos produtos, fixando o prazo limite, considerando a fabricação e não a comercialização do produto. Então, essas são as considerações da Associação Brasileira da Indústria do Fumo. Volto a dizer, nós contribuímos e, finalizando, quero aqui agradecer a participação nessa audiência pública, agradecer à doutora Estefânia, ao doutor Daniel, que aqui não está, ao doutor Leandro, que nos atendeu para tratar desse tema. Doutora Estefânia, mais uma vez, meu muito obrigado. Nós é que agradecemos, senhor Edmilson. e espero que seja acatada nossos pedidos e a nossa contribuição. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou fazer só um esclarecimento aqui, uma questão de ordem. No primeiro momento, quando eu dei mais três minutos para o participante Luiz André, é porque não havia nenhum inscrito na sequência. Então, se alguém se sentiu prejudicado, eu peço que faça uma nova inscrição para falar mais tempo. não estamos impedindo ninguém de se manifestar. Eu tive que chamar uma segunda pessoa porque existia uma pessoa na ordem inscrita. No caso do primeiro bloco, não havia ninguém depois do senhor Luiz André. Só para fazer esse esclarecimento. Não temos mais inscrito neste momento. convidamos, então, a senhora Maria José Giongo, representante do Inca. Três minutos. Serei breve com relação à primeira imagem, que é extremamente importante, que trata do tabagismo passivo. Eu fui fumante passiva durante mais de 20 anos da minha vida. Tenho agora meu pulmão comprometido em função disso. E gostaria que a mensagem fosse alterada. Ao invés de se colocar todos ao redor sofrem, todos ao redor adoecem, que é o verdadeiro sentido que tem essa imagem da criança sendo prejudicada ali pelo tabagismo passivo. Com relação aos pictogramas, eu sugiro manter, porque eles chamam bastante atenção de adolescentes e jovens. É um símbolo representativo do dano e do malefício que esse produto causa à saúde. Com relação à imagem que fala sobre os custos do tabagismo, nós sabemos que os custos tanto financeiros quanto sociais do tabagismo são imensos. Eu sugiro manter e, se possível, aprofundar com base no estudo da Márcia Pinto todos os custos que o tabagismo acarreta para a sociedade. Obrigada. Obrigado. Próximo inscrito, segundo bloco, senhor Luiz André Gomes, ACT Promoção da Saúde. Obrigado. 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 Bom, mais uma vez, tentando o objetivo de cumprir os três minutos. Bom, com relação à imagem número 3, com relação à destruição, é sempre importante abordar a questão dos impactos negativos que o tabaco causa ao meio ambiente. a gente gostaria até, inclusive, de parabenizar a Anvisa que trouxe essa imagem por abordar esse tema com relação às advertências sanitárias. O tema do meio ambiente, ele vem tomando espaço nos debates. No entanto, nem todos sabem o enorme prejuízo que a produção, o consumo, descarta os produtos fumígenos causam, ou seja, trazem de impacto ambiental. Uma única bituca contém uma mistura de mais de 7 mil compostos, podendo contaminar cerca de mil litros de água pela liberação de substâncias perigosas. Então, essa imagem, para nós, ela é importante porque traz exatamente uma realidade sobre os prejuízos ambientais. Com relação à imagem número 4, sobre perdas, é sempre importante também abordar a questão dos impactos econômicos na família dos fumantes. O cigarro brasileiro ainda é o segundo mais barato da região das Américas. fumantes usam 8% da sua renda familiar para a compra de cigarros. E ainda há de se considerar que os custos com tratamento de doenças em virtude do tabagismo. A imagem do cigarro e os cifrões sendo consumidos pelas cintas geradas pela queima do produto transmitem significativamente a mensagem acerca da perda de recursos. Contudo, gostaríamos aqui de fazer uma alerta com relação aos ícones referentes a outros produtos como pão, leite, celular, remédios, aluguel, educação. Ou seja, isso pode trazer ou interferir negativamente na compreensão da imagem. Contudo, a questão da advertência da tarja amarela também poderia ser mencionado o prejuízo econômico de forma direta. Por exemplo, o consumo desses produtos traz prejuízo econômico na sua vida. Além disso, na frase negrito, o uso do pronome definido alguns poderia distanciar do imaginário do leitor quem realmente lucra enquanto o potencial comprador está prestes a comprar o produto de tabaco, já que este conteúdo destina-se aos pontos de venda. De uma forma geral, a gente considera pertinente identificar quem lucra são de fato as empresas. Então, gostaria apenas de trazer essas sugestões sobre as mensagens expostas. Obrigado. Pergunto se há mais algum interessado em se inscrever e se manifestar. Não havendo mais inscritos, retorno. Você quer? Preciso. Preciso. Convido, então, para a participação no segundo bloco, senhora Nicole Raji, da Abifumo. Bom dia a todos. Obrigada pela sessão de hoje. Vai ser super breve minhas considerações sobre o pictograma. Só uma consideração que a gente acha relevante dividir com os senhores que o pictograma de substância tóxica que está mencionada no dispositivo é parte de uma classificação global de substâncias químicas consideradas perigosas pela ONU em virtude da sua toxicidade aguda. O produto de tabaco e, em especial, o cigarro, ele não está abarcado por essa lista harmonizada. Então, é verdade que a nicotina individualmente pode representar ter esse caráter de toxicidade, mas o produto cigarro não está considerado nessa lista harmonizada em desacordo com a BNT NBR 147252. Então, só deixar isso claro, corroborando o que os colegas anteriormente falaram sobre a preocupação na manutenção do pictograma no formato que está. E também acho que é importante dizer que a imagem de caveira acompanhada da frase produto tóxico já foi proposto num processo de revisão que aconteceu em 2017. E, na época, decidiu-se pela inserção do pictograma na versão final da norma, decidiu-se pela não inserção, perdão, exatamente, e isso acabou se tornando a RDC 195 de 17, exatamente em razão da não adequação de conteúdo. Então, a gente achou importante só trazer esse histórico, tanto porque isso já foi analisado pela Anvisa no último ciclo, como a gente entende que está em desarmonia com os preceitos, tanto da ONU, que deveria abarcar a previsão do pictograma, quanto da BNT-NBR. Obrigada. Ainda temos tempo para inscrição. Algum interessado? Dessa forma, retorno para a mesa. Estefânia. Bom, não tendo interessados, eu... não tendo interessados, então, acredito que a gente finaliza conforme já estavam nas regras, a audiência, e agradecendo mais uma vez a participação de todos e desejando um bom dia. Obrigada. e aí e aí Obrigado.